Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho mostrar uma receitinha pra vocês. Eu aprendi com a Bárbara, lá do Lar dos Pimentas. Então, bora lá. Aí tem o seu leite, eu usei uma xícara e meia de leite e coloquei aí quatro colheres de vinagre, tá bom? Então, eu coloquei aí quatro colheres de vinagre e fiz o meu buttermilk. Só isso, olha pra você ver que legal. Eu aprendi com a Bárbara, tá gente, essa receita e eu estou simplesmente apaixonada com ela, tá? Segue ela também nas redes sociais dela, Lar dos Pimentas. Ela ensina muita receita bacana. Agora vamos aí pra fazer a receita. Agora, gente, você vai misturar todos os secos. Eu nunca vi uma massa tão prática, rápida e simples de fazer. Você vai peneirar todos os secos, tá? Você vai peneirar a sua açúcar, a sua farinha, o seu chocolate. A única coisa que você não vai colocar aí vai ser o bicarbonato e o seu fermento, tá? Isso vai ficar por último. Mas todo o resto você vai peneirando e vai misturando aí. Gente, vamos lá para os recadinhos. Estão me procurando referente ao curso. Gente, o curso, as inscrições, era até sexta-feira. Então, agora a gente já começou a trabalhar, sim, em ritmos de carnaval. Já começamos a trabalhar a turminha. Porque, assim, quem quer aprender não espera, né, gente? Quem quer aprender não vai esperar passar carnaval para aprender, não. Tem que aprender durante. Enquanto está todo mundo só brincando, a gente está aprendendo. Não é isso mesmo? E sobre o meu canal, Casa dos Gontijos. Pessoal, lá eu vou falar mais sobre casa, tá? A gente está arrumando a nossa casa, igualzinho a gente fez uma horta vertical, que o vídeo vai hoje. Então, se você quer... Eu fiz com cano de PVC. Então, se você quer aprender essas coisinhas, coisas do dia a dia, coisas de dona de casa, você vai no outro canal, Casa dos Gontijos, tá? Aqui é só focado para receita, tá? Receita de confeitaria e também decorações de bolo. Então, aqui é de confeitaria e lá, Casa dos Gontijos, é sobre o meu dia a dia, tá bom? Agora eu já coloquei, agora eu vou colocar os que são, né, os líquidos. Então, eu coloquei o ovo, o buttermilk e eu vou colocar a água. E você já pode colocar aí também o óleo, é porque viva a realidade, gente. Eu tinha esquecido do óleo. Ainda bem que sempre quando é receita nova, eu sempre dou uma olhadinha no final para ver se eu coloquei todos os ingredientes. Se não tinha ido sem o óleo, tá? Então, eu coloquei aí o óleo, misturei bem. Depois que você agregou bastante aí os seus ingredientes, você vai adicionar tanto o seu bicarbonato, quanto o seu fermento, tá? Toda questão de proporção, de quantidade, está na descrição do vídeo, tá bom, gente? Então, eu coloquei o bicarbonato e o fermento. E agora, untei a nossa vasilha, né, a nossa assadeira e coloquei. Você pode untar e colocar também, eu coloquei desmondante, mas você pode colocar também um pouquinho de chocolate peneirado assim no fundo, espalhadinho no fundo, que também vai ficar bem legal, tá? Gente, rendeu essas três forminhas aí que vocês estão vendo. E vocês não têm noção do sabor desse bolo. E sabe o que é engraçado? Esse bolo, eu terminei de fazer ele, ele ficou com sabor. E quando passou pelo menos, assim, umas três horas, quatro horas, ele ficou com outro sabor. Olha quanta umidade ele tem, gente. Muito macio, muito... Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.